Na imagem de vermelho é o Francisco Damião Viana de Souza, 19 anos, e o seu irmão Francisco Cosme Viana de Souza, também 19 anos, são gêmeos. Esses dois vêm aterrorizando aqui no município de Calcaia, em sítios novos. O que é que eles vêm fazendo? Expulsando o povo de casa, traficando e também estão envolvidos em crimes de homicídio. A polícia militar recebeu a denúncia, foi até o local, teve perseguição dentro do matagal, eles tentaram se esconder, mas a polícia militar fez o trabalho, eles foram presos. E aqui na delegacia de Calcaia nós conversamos com o tenente Filho, que conta com detalhes desse trabalho policial. São investidores perigosíssimos, dois irmãos gêmeos, 19 anos, já causando terror ali naquele bairro, sítios novos. Tinha pessoas boas, pessoas alheias que moram ali há muito tempo, 30 anos, 40 anos, e estavam vivendo um terror graças a esses dois bandidos. As pessoas tinham medo deles, muito grande, entendeu? Mas hoje, aquela população dos sítios novos ali pode ficar tranquila, que hoje a polícia militar fez seu trabalho, conseguiu adentrar o mato, prendeu esses dois bandidos. E com certeza o trabalho hoje pela delegada aqui de Plantonista, fará um excelente trabalho para que eles possam permanecer na cadeia e cumprir também os seus homicídios. Por que são homicídios? Pouca idade dessa e não querem recuperação, né? A oportunidade que tem, que sempre a justiça dá de pessoas, indivíduos como esse, perigosos, responder seus crimes em liberdade, né? Não buscam emprego, não buscam trabalho, pelo contrário, voltam novamente ao mundo do crime e ainda muito mais violentos, né? Atentando contra a vida de pessoas inocentes. Mas hoje, vamos para a cadeia e com certeza esses dois bandidos, vagabundos, perigosos, permanecerão por mais tempo. Com os dois, a polícia conseguiu apreender duas armas, uma faca pequena e uma faca grande, um facão, ou seja, os dois estão sendo acusados de porte ilegal de arma branca. Também estão sendo acusados do crime de ameaça, por quê? Porque eles retiravam as pessoas de dentro de casa para vender as residências, para dominar o tráfico na região, pertencentes a uma facção criminosa. O caso segue investigação, inclusive a polícia acredita que com a veiculação desta imagem, dessa dor, desses irmãos gêmeos, outras vítimas vão vir até a delegacia metropolitana de Calcaia, onde o inquérito pode se estender, mas a polícia relata que com a retirada desses dois de circulação, a população de Sítios Novos de Calcaia pode ter um pouco de paz. Obrigado. 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 Obrigado.